Então juras? Então juras? Não me engana. Então juras? Não me engana. Não me engana. Sai dessa fase. Não me destrói. 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 Destroças. Sai dessa fase. Sai dessa fase. Não me destrói. Destroi. Não me destrói. Não me distrói. Destrói. Eu aceitei você comigo Para ser não meu amigo Para vivermos juntos consigo Meu amor Deixar de linda escura Vem aqui me jura Seu amor todo meu Vem aqui me jura Seu amor todo meu Vem aqui me jura Vem aqui me jura Deixa de falsidade Não venha com a sua falsidade Deixa de falsidade Não venha com a sua maldade Vem aqui me jura Te dá todo meu amor Te dá todo meu amor Eu sou teu amor eterno Todo meu amor sou teu amor eterno Eu sou teu amor eterno